Conto de fadas, mas acabaram enfrentando o lado mais obscuro de um reino, onde nunca foram bem-vindos. Foi terrível, assim, a sensação de você não ter pra onde ir, não ter uma direção e não ter um objetivo é muito desesperador. Depois de 2010, aí foi onde que a minha vida foi, só pra baixo, pra baixo, pra baixo. Eu imagino, eu tinha ficado quietinho lá no Brasil, não tinha saia de lá não. Eu imaginei que ia chegar aqui, ia ser bem fácil. Essa, infelizmente, é uma realidade. Há muita gente que vem aqui já com falsas promessas. Alguns até ficam praticamente em cárcere privado, são obrigados a trabalhar com os documentos retidos por algumas pessoas. Por brasileiros? Por brasileiros mesmo, infelizmente. Carlos é um brasileiro que ajuda outros brasileiros. Nessa mesa, ele é o mediador de uma conversa entre dois oficiais da imigração britânica e um casal de Minas Gerais, que se passou por turista no aeroporto, mas veio em busca de trabalho ilegal. O sonho durou menos de cinco meses. Não é um caso isolado. Há muitos brasileiros que vêm para o Reino Unido em busca de dinheiro e felicidade. E acabam encarando uma realidade bem diferente. É desse grupo que surgem cada vez mais pessoas, geralmente sem dinheiro e em situação ilegal aqui no país, que pedem ajuda a instituições como essa aqui, para voltar para o Brasil. Foi o caminho que Sidney fez. Ele deixou a família no Brasil, para tentar a vida em Londres, onde já tinha morado. Antes, eles não exigiam documentos. Inclusive, da outra vez que eu vim, eu tive a opção de optar por restaurante. Se não tivesse legal, eles não contratam. E em construção, eu não consegui nada. Os tempos são outros, principalmente para quem pretende ficar na clandestinidade. O conceito que eu dou para qualquer um, se não tiver um visto de trabalho aqui, se não for ficar legal aqui no país, não venha, porque vai sofrer. A segunda viagem a Londres durou menos de um mês. O dinheiro que ele juntou no Brasil foi quase todo o gasto com o aluguel de uma cama no subúrbio de Londres. Eu pago em torno de R$ 2.300,00 por mês. O retorno voluntário é visto com bons olhos por esses homens, que trabalham para encontrar e prender aqueles que não têm permissão de morar aqui. Numa rara entrevista com a mídia brasileira, o chefe da Polícia de Migração de Londres me conta que os brasileiros estão entre as dez nacionalidades que mais optam por esse programa. Eles não querem ir para a prisão, o que é bom para nós. Por que não os queremos na prisão? Nós queremos as prisões para as pessoas realmente ruins. Para a maioria dos brasileiros, é algo bom. Nós pagamos para eles irem para casa rapidamente. Na Casa do Brasil, onde o governo britânico faz o acordo, o número de retornos mensais pulou de 3 para 15 em relação ao ano passado. O boca a boca vai dizendo e espalhando que quem vem aqui para usar esse programa não é preso, é bem tratado, é um clima super descontraído, com sorrisos, cafezinho. Só no primeiro semestre deste ano, 156 brasileiros ilegais deixaram o país espontaneamente, com a passagem paga pelo governo britânico. O Reino Unido é um dos principais destinos de brasileiros. Oficialmente, o Consulado do Brasil confirma que há 120 mil morando aqui. Mas esse número pode ser mais que o dobro, porque não inclui aqueles que têm dupla cidadania e os que vivem sem qualquer tipo de registro. Para esse grupo, além do transporte gratuito, os ingleses apontam outra vantagem na volta voluntária. Não trabalhamos diretamente com o governo brasileiro, o que é bom para a pessoa, porque no retorno voluntário, quando você chega em São Paulo, no Rio ou onde for, o governo brasileiro não vai saber que você teve a saída solicitada. Você pode retomar sua vida, ter algum orgulho e respeito e seguir em frente. Também há razões econômicas por trás dessa medida. Pagar uma passagem para mandar um brasileiro embora custa, em média, o equivalente a 4 mil reais. Prendê-lo e deportá-lo à força pode custar até 60 mil reais para os cofres públicos daqui. Mas não há outra saída quando brasileiros são flagrados trabalhando sem documentação. Nesse caso, o tratamento é bem diferente. Além da cadeia ao risco da exploração. Esse brasileiro que também está voltando para casa foi enganado pelo dono de um restaurante onde trabalhou por um mês. Já chegava e falava, você não vai receber, eu vou te mandar, ou então vou chamar a imigração para você. Uma história para lá de comum. Também tem muitos malandos também, que sabem que a pessoa não tem documento. E, infelizmente, na hora de você receber, você acaba tendo aquela pressão que, na verdade, você não vai receber. Falta um respeito, dignidade, às vezes até um teto para dormir. Eu senti um pouco de vergonha, um pouco de tristeza. Na verdade, eu me senti pequeno. Um país com tantas cenas de cinema pode se transformar num filme de terror. O retorno voluntário é uma forma educada dos ingleses expulsarem aqueles que desafiaram as regras do país. Para os que persistem no erro, não há nenhuma diplomacia.